Tenho outro fone. Tá, tá. Tá, tá dando pra escutar direitinho. Tá dando pra escutar. Então, agora vamos... É, agora vamos apagar os microfones pra gente começar pra não dar interferência, tá? Então, apagar aqui os microfones só pra não dar interferência. Então, vamos começar hoje nossa tarde aqui de encontro vocacional, de acompanhamento vocacional. Então, hoje vamos colocar aqui uma música do Espírito Santo pra gente invocar o Espírito Santo, pra que o Espírito Santo ilumine nossos corações, que o Espírito Santo esteja hoje com a gente aqui, iluminando nossas mentes, e que a gente possa realmente ter esse momento de espiritualidade e que nos ajude cada dia no seguimento de Jesus. Então, nós vamos pôr aqui e vamos pôr uma música muito bonita do... do Espírito Santo, né? Pra gente invocar Jesus. bem-vinda, Gabi, seja bem-vinda. Então, vamos... nós estamos começando agora. Então, nós vamos aqui invocar o Espírito Santo pra gente começar o nosso encontro aqui. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Vem, 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 vem Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em seu amor Encharcar-me em seus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Derrubar as barreiras em meu coração Derrubar as barreiras em meu coração Então, como nos disse a canção Que deixemos derrubar as barreiras Dos nossos corações Para que sejamos com nosso coração aberto Para receber essa palavra de Deus Receber esse discernimento Que Deus pode estar dando hoje Nesta tarde para a gente Então, vamos aqui estar atentas Ao que Deus queira nos falar no dia de hoje Então, eu tinha preparado o material Mas, como sabe, o Espírito Santo fala Para a gente de diversas maneiras Então, eu escolhi hoje A gente comentar sobre o Evangelho de hoje O Evangelho de hoje Hoje é um Evangelho muito sugestivo Muito vocacional Então, muitos já devem ter ido na missa Já escutou o Evangelho hoje Mas, vamos falar o Evangelho devagarzinho Vamos juntos Aqui comentando E assim a gente vai vendo Se surgir em dúvida Vocês podem perguntar Escreve no chat Escreve Eu me chamo Levanta a mão E aí a gente vai comentando Tá bom? Então, vou por aqui Para a gente ler juntas aqui E ler o Evangelho de hoje O Evangelho de hoje Boa tarde, Florentia Bem-vinda Que nós estamos aqui Todo mundo internacional aqui Então, é chique do último, né? Então, vamos fazer a proclamação aqui do Evangelho Para a gente ir comentando Naquele tempo Que eu vou lendo a coisa Porque eu já não estou lendo para lá já Naquele tempo Vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não tem pastor Então disse aos seus discípulos A messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe Que envie trabalhadores para a sua colheita Jesus chamou os doze discípulos E deu-lhes poder Para expulsarem os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro, Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus O cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelota E Judas Iscariotes Que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze Com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos Nem entrar na cidade dos samaritanos E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então é um evangelho muito rico Um evangelho que Nos faz pensar muito Que esse olhar de misericórdia de Jesus Que fala que Jesus Olhava aquelas multidões E compadeceu-se delas Essas multidões São as multidões de todos os tempos Jesus desde sempre Já tinha tudo presente E se compadeceu Porque andavam como as ovelhas Sem pastor Não sei se vocês já viram Como é as ovelhas Assim Eu tive uma experiência Muito bonita com as ovelhas Porque Eu trabalhei dois anos Na nossa casa de La Serena No Chile Que é onde a gente tem O aspirantado lá no Chile E lá é tipo uma fazenda Tem o asilo Dentro de uma fazenda E aí tem ovelha Tem vaca Tem pato Tem tudo quanto é animal E eu ia cuidar Das ovelhas E das vacas À tarde E as ovelhinhas São muito sensíveis Elas são muito frágeis Então as ovelhas Necessitam muito cuidado Senão elas ficam doentes Se elas comem qualquer coisa Elas passam mal Então quer dizer Que as ovelhas sem pastor São as ovelhas Que estão à mercê De ficarem doentes À mercê de vir os lobos Comer elas Então quer dizer Que Jesus faz Essa comparação Com o povo Quer dizer que o povo Tá bom, Aninha Que o povo Que o povo de Israel E que todo o povo Somos frágeis Somos humanos Somos frágeis E necessitamos Dessa proteção de Deus Que é o bom pastor Então Jesus Tem pena Desse povo Que anda ali Assim Desorientado E hoje No nosso mundo Quantos Andam Desorientados Falando dos jovens Quantos jovens Andam Desorientados Estão longe De Deus Estão longe Da fé Estão num caminho Perdido De droga De bebida De sexo De bagunça De De tudo Quanto é coisa ruim Que tem Dentro da própria igreja Quantos jovens Também estão Desorientados Sem saber O caminho Que Deus O chama Então Muitos Estão com aquele medo De dar um passo Não sabem Se Deus Chama pro matrimônio Não sabem Se Deus Chama pra vida religiosa Não sabem Se Deus Chama pra uma vocação Leiga Os meninos Não sabem Se chama pro sacerdócio E estão Naquela Lenga Lenga Em cima do muro Que nem pra um lado Nem pra outro Jesus olha Com misericórdia Todos nós Também Com esse olhar De misericórdia Porque olhava Que via Que todos Estão Assim Como os ovelhas Sem pastor Muitas vezes Por quê? Porque não Queremos Escutar A voz Do pastor A voz De Deus Que nos chama Aí Jesus Fala A messa É grande Mas os Trabalhadores São Poucos Por quê? Porque temos Medo Do que o senhor Nos vai pedir A messa É grande A messa Dentro da igreja É grande Dentro da igreja Hoje uma coisa linda Que eu escutei Na humilhia Da última missa Que eu fui Já fui três missas Hoje eu vou pra quarta Já É O padre Falava assim Todos nós Temos um dom Todos nós Fazemos parte Da igreja E temos Que aportar Esse dom Pra igreja Mas muitas Vezes As pessoas Estão Não querem Escutar A voz De Deus E pôr O seu dom O seu talento A disposição Da igreja A disposição Da comunidade Então por isso Que o trabalho É grande Mas os obreiros São pouco Ninguém quer se molhar Ninguém quer se arriscar Ninguém quer Se comprometer Porque hoje Tem tanta baixa De vocações Tanto religiosas Como sacerdotais Como vocações leigas Até mesmo Nas pastorais Leigas Nas paróquias Porque O jovem Hoje As pessoas Têm medo De se comprometer Têm medo De se arriscar Têm medo Têm essa desconfiança Em Deus Mas nós não podemos Desconfiar de Deus Santa Margarida Maria Alapô Que falava Que o pecado Que mais fere O coração De Jesus É a desconfiança Em Deus É a desconfiança No seu amor É a desconfiança Da sua misericórdia Muitas vezes Uma pessoa Não dá Seu sim A Deus Por medo Por desconfiança Ou por olhar A si Mesmo Nós todos Somos pobres Somos pecadores Mas Deus Jesus Morreu por nós Jesus Nos Nos Redimiu É Pode falar Pode falar Eluá Tipo É Meu ser Sefeira Meu pai Falou assim Se eu quero Eu falei que sim Que eu quero ser Esfeira Sim Aí eu peguei A feita Claro Claro Você já 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 Fazendo Seu discernimento E já Se tem O meu Seu nome Por isso Vocês Graças a Deus Já Estão fazendo O discernimento Já Tenham O discernimento Já estão Dizendo Esse sim A Jesus Que vocês Querem Fazer Essa experiência Que vocês Querem seguir Esse chamado De Jesus Que vocês Sentem No seu coração Mas tem Muitos Jovens Que estão Aí Na beirada Que não Dá Nem pra lá Nem pra cá E não Terminam De se Decidir Né O que O que Querem Né O que Não querem Dar esse sim A Deus Tem medo De dar Esse sim A Deus Graças a Deus Vocês tem Que agradecer Muito Que o Espírito Santo Tá iluminando Vocês Tá iluminando O seu discernimento Que vocês Já sentem Forte No seu coração Esse chamado Né Mas infelizmente Eu vejo Muito Que eu Tratando Com jovens Infelizmente Tem muitas Jovens Que elas Estão Por em cima Do muro Então Elas Estão Assim Por em cima Do muro Que elas Não Terminam De decidir Né Se Dão Esse sim Pra Deus Se Elas A melhor Sentem No coração Esse chamado Sentem Que Deus Tá chamando Com uma vocação Especial As mesmas Meninas Que tem a vocação Pro matrimônio Começam Assim Que ah não Porque Esse não pode Ser meu marido Ou se não Em vez de escolher Um Pedir pra Deus Né Mandar essa pessoa Certa Pra ser O seu O seu marido Pra formar Uma família Cristã Ser o caminho De santificação Porque Todas as vocações Têm um fim A santificação De cada um Então cada um Vai se santificar No caminho Que Deus Chamar Umas se vão Santificar No matrimônio Outras vão se Santificar Na vida religiosa Outras vão se Santificar Na vocação Liga Então Cada um Deus Vai se santificar No caminho Que Deus Chamar Né E Jesus Só A Mestre É grande Mas os Trabalhadores São pouco Por quê? Porque infelizmente Está tendo Muita negligência De cada um Entender Qual é O seu Caminho Que Deus Está chamando Aí Jesus Pede Pedir Pois Ao dono Da Mestre Que envia Que envia Trabalhadores Para Sua Colheita Então Por isso Que a gente Deve rezar Pelas vocações Nesse ano Que estamos Celebrando o ano Vocacional Rezar Pelas vocações Rezar Pelos que estão Fazendo discernimento Pedir Para o Espírito Santo Iluminar Para descobrir Realmente O que Deus Está pedindo E que essas pessoas Não tenham Medo De pedir Pode falar O mês Vocacional É em agosto Sim O mês Vocacional É em agosto Mas aqui no Brasil A gente está Celebrando O ano Vocacional Nós estamos Celebrando o ano Vocacional Esse ano Sim Esse ano A conferência Episcopal Está celebrando Durante todo o ano O ano Vocacional Então Por isso A gente está Intensificando Essa oração Vocacional Para que os jovens Possam entender Qual é a vocação Que Deus chama Aí fala Jesus chamou Os doze discípulos E deu-lhes o poder Para expulsarem Os espíritos maus E para curarem Todo tipo de doença E enfermidade E aí depois Jesus vai falando O nome de todos Os discípulos Todos os apóstolos Que que aí Nesse evangelho De São Mateus Que ele quer falar Que Jesus nos chama Que Jesus nos chama A cada um Por nosso nome Jesus conhece A cada um Por nosso nome Né Que Temos que ver Que muitas vezes A gente tem medo Do que Jesus Possa pedir Para a gente Mas Jesus nos ama Mas Jesus nos ama Jesus sabe Exatamente Do jeitinho Que eu sou Do barro Que eu fui feito Tanto é Que desses doze Apóstolos Era Olha Eu falo assim Gente É tudo É tudo o contrário Do mundo Porque Pedro Os quantos Eram tudo pescador Eram todo bruto Gente sem estudo Gente sem cultura Esse Simão Zelota Era daquela turma Do risca-faca Que era tudo Na base da espada Outro que O Mateus Que era cobrador De imposto Que eram Os cobradores De imposto Dos israelitas Eram um pecador Público Era um pecado Porque ele estava extorquindo O próprio povo Os romanos Então quer dizer Que desses discípulos O que que tinha aí Não tinha ninguém Humanamente vendo Aí só tinha Curva de rio Né Então só tinha Curva Só tinha curva de rio ali Não tinha ninguém perfeito Né Então muitas vezes A gente fala Ai não Mas eu não posso Seguir esse caminho Eu não posso Assumir essa responsabilidade Eu não posso dizer Sim a Deus Porque eu não sou capaz Eu não vou ser capaz Eu não sei Gente Jesus Escolhe Escolheu O que não contava Para o mundo São Paulo E nos Coríntios Fala Deus escolheu O mais fraco Do mundo Para confundir Os fortes Então Deus Quando nos chama Deus nos capacita Deus quando nos tem Uma missão Ele não olha Se é que somos Bonito É que se somos Mais fortes Se somos mais Inteligentes E não Deus olha O nosso coração E Deus Por amor Nos chama A alguma missão Né Até teve o traidor Jesus chamou O próprio que traiu Ele com um beijo Que foi Judas Cariote Mas quer dizer Que Jesus Não olha Para o nosso pecado Jesus simplesmente Quer o nosso sim E quer O nosso coração Né Que Jesus Nos envia Nessa missão Que ele fala Deveis aí Onde Não deveis ir Onde moram Os pagãos Nem entrar Na cidade Dos samaritanos E Diante das ovelhas Perdidas Da casa de Israel Quer dizer Que Jesus Nos chama Para nós começar Dentro Da nossa família Mesmo Quantos Da nossa família Melhor Estão Afastados De Deus Não vão Para a missa Não rezam E Deus A nossa primeira missão É evangelizar Dentro da nossa Própria Família Né Ai Mas eu Eu sinto Chamada A vida religiosa Meu pai Não aceita Minha mãe Não aceita É Isso Aí Que nós Temos que Trabalhar Né Rezar Bastante Né Pedir Espírito Santo Que vai Abrindo Corações Dos meus Familiares Dos meus Pais Dos meus Irmãos Para que eles Possam Entender O que Deus Né Está pedindo Para mim Nesse momento Né Então A gente I evangelizando E aí Fala Em vosso caminho Anunciai O reino dos céus Está próximo Curai os doentes Existem vários Tipos de doentes Não é só o doente Que está na cama Tem o doente espiritual O doente Que está faltando Deus Na vida dele O doente Que está faltando Deus No coração Dele Então Da gente Aquele doente Que está passando Uma tristeza Está passando Uma tribulação É um doente Da alma Um doente Do espírito Então a gente Tem que Curar Com o amor De Jesus Com a misericórdia Com a palavra Amiga Acompanhar Uma pessoa Que é melhor Está passando mal Naquele momento Né Aqui ó Curar É ressuscitar E os mortos Ressuscitar O morto É nesse sentido De levantar Aquela pessoa Que está lá Embaixo E fazer ela Voltar Para a vida Ela enxergar Que Deus A ama Aquelas pessoas Que é melhor Estão numa depressão Profunda De ajudar De ajudar Aquelas pessoas Saírem Do fundo Do poço De recobrar A fé De ver Que tem um Deus Que as ama Né Purificar E os leprosos Quer dizer Os leprosos Eram aquelas pessoas Doentes Que elas estavam Afastadas Aquelas pessoas Contaminadas Aquelas pessoas Que estavam Excluídas Então Da gente Curar aquelas pessoas Que se sentem Excluídas Por ser pobre Ou pela Cor Que tantos preconceitos Que a gente vê Da gente acolher Essas pessoas Com amor Essas pessoas Que são moradoras De rua Que muitas vezes Vezes Quanta gente judia São filhos de Deus Né Então somos Chamados a isso Expulsar Os demônios Quer dizer Expulsar Com a nossa oração Expulsar Esses vícios Aconselhar Pessoas Que estão Viciadas A melhor Em tantas coisas Hoje O vício Do celular Muitas vezes Não é nem vício Que tá pior Que uma droga Pessoa que não sabe Ficar cinco minutos Sem o celular Que já Já não tem E chega na casa Nem conversa mais Com ninguém Nada Com a Taldinha Ter no celular Ou tá no jogo Fazendo joguinho Quantas crianças Que a gente vê Aí viciadas Nesse Free Fire Aí E vivem um mundo Fictício E é um vício E é uma doença E é um demônio Que tá estragando A vida daquela pessoa Né Pode falar Fala Iloá Tipo Quem não reza Não se salva E quem reza Salva Sim Quem reza Claramente Quem reza Vai se salvar E vai salvar Os outros Porque a oração Como na própria escritura Faz A oração do justo Faz milagres Se você reza Você faz um milagre Eu digo que Eu tenho essa experiência Com a minha família Porque eu Com algumas coisas Já contei No começo Do meu chamado Minha vocação Foi muito conturbada Sim Porque Minha mãe Era evangélica Meu pai Tava metido Com os espíritas Com aqueles Terrenos de macumba Em casa Não tinha nada De um apoio De religião Quando eu vim Pro convento Meus pais Não aceitavam Minha vocação Porque eles também Viviam desorientados Mas eu comecei a rezar Rezar muito A Nossa Senhora Pedir pela conversão Deles Pedir pro meu pai Largar aquelas coisas Da macumba Pedir pra minha mãe Voltar pra fé católica E fui rezando Fui pedindo Pedia Rezava o terço Rezava E aos poucos Minha mãe foi Voltando pra igreja Meu pai largou Essas coisas Voltou pra igreja Confessou Devo meus pais Graças a Deus Entraram Pros grupos de oração São do movimento Do cursilho De cristandade E hoje São pessoas Praticantes E graças a Deus Deus Deu a resposta Da minha oração Quer dizer Que um Quando reza A gente Reza de coração Deus vai fazer Esse milagre A gente tem que ter fé Que Deus vai fazer Esse milagre Né Por isso mesmo Que a gente Quando tem dificuldade Com a família Que a família Não aceita A vocação Não aceita Que vai fazer Uma experiência No convento Que os pais Ficam contra Que família Tudo Tem que rezar E pedir E entregar pra Deus Que Deus Vai dar resposta Nenhuma oração Fica sem resposta E a mesma coisa Pode falar Sim Então Ninguém Sim Fala Nenhuma oração Que não acredita De católica É Então É Por isso Que a gente Então É Quando Graças a Deus Quando tem uma família Católica Que a família Já é católica É mais fácil Mas quando Muitos Quando não tem Uma família Católica Ou que a família Não pratica É bem mais difícil Pra entender Pra compreender Né Então É Também se passa Momentos Muito difíceis Porque É Você não quer Machucar As pessoas Que você ama Porque você não quer Ir contra Brigar contra teu pai Você não vai querer Brigar contra tua mãe Você não vai querer Brigar contra teus irmãos Né Mas como Jesus Já fala Que muitas vezes Vai ser A nora Contra a só Sogra A sogra Contra a nora O pai Contra o filho Por causa Da palavra de Deus E muitas vezes Pra assumir um chamado A gente vai ter Que se enfrentar Diante das pessoas Que a gente Né Que a gente Ama Porque primeiro A gente tem que obedecer Primeiro a Deus Né É difícil Eu sei que muitas jovens Passam muito difícil Com isso De ter que se enfrentar Com as pessoas Com as pessoas Que ama Ter que se enfrentar Com essas pessoas Que você mais quer E muitas vezes Você vai ter que machucar elas Por quê? Porque essas pessoas Nesse momento Não estão entendendo Por quê? Pode falar A gente Então a gente Tem momentos Que a gente Vai ter Que Né Por amor a Jesus Vai ter que ferir Porque a gente Tem que seguir O chamado Que Deus Nos chama A gente A gente Não pode Ficar com esse Medo De ferir Essas pessoas E ficar Alargando O nosso Chamado Porque a gente Tem medo De ferir Essas pessoas Porque a gente Não quer Eu digo Que eu Cheguei a fazer Greve De fome E por meus pais Deixar eu Vim com o Convento Meus pais Não queriam De jeito Nenhum Eu tive que Quase quebrar o pau Com a minha mãe Com o meu pai Pra eles Deixar eu Vim com o Aspirantário Doeu? Doeu Mas se eu Não faço isso Hoje eu Não estou aqui Se Deus Não me tivesse Dado força E valentia Nesse momento Hoje eu Não estava aqui Não Por isso Que a gente Quando Deus Está chamando E Deus Está pedindo Algo Sejam fortes Peçam essa fortaleza Que é um dom Do Espírito Santo Pedem sabedoria Que é um outro dom Do Espírito Santo Pra saber Como proceder E tomem as decisões Não fiquem com medo De tomar uma decisão Porque você Vai desgostar A outra pessoa Porque a gente Se nem Jesus Agradou todo mundo Nós também Não vamos poder Agradar todo mundo E como eu falo Cada um É dono De suas decisões E cada um Vai sofrer As consequências De suas decisões Deus nos chama Mas Deus Também nos dá O livre arbítrio Pra dizer sim Ou pra dizer não Então a gente Então a gente Mas eu falo Mas eu falo Os outros Não vão viver Nossa vida Os outros Não vão viver A nossa vocação Cada um É que vai ser Responsável Da sua vida E que vai dar Conta a Deus No final de sua vida Do que fez Então eu não Eu não posso Ver o que Deus Ver o que Deus Tá pedindo Qual é a missão Que Deus Me está chamando Então Muitas vezes São palavras duras Mas a gente Tem que Sim Que eu não vou Abandonar Vou supor Que eu tenho Minha mãe doente Meu pai doente Eu não vou Largar minha mãe Meu pai doente Pra mim ir pro convento E quem cuida deles Aí também Tem que ter Um discernimento Aí Deus Pode ser Que Deus Tá pedindo Outra coisa Naquele momento Pra você Agora Se você Tem condição De entrar Você Não tem Nenhum impedimento Que te impeça Agora Porque você Não quer É Porque Minha mãe Quer que eu faça Uma faculdade De tal carreira Meu pai Quer que eu faça Uma faculdade De tal carreira Meu pai Minha mãe Quer uma coisa Meu pai Quer outra E eu Avô adiando O que Deus Tá pedindo No meu coração Porque eu não Quero desgustar Nem meu pai Nem minha mãe Aí Aí Onde fica Onde fica Deus Na sua vida Então É pra gente Pensar Muitas vezes Quando a gente Tá num período De discernimento A gente Tem que Dar volta Nesses Assuntos Que muitas Vezes A gente Não quer Se afrontar Com eles A gente Não quer Dar de frente Com esse assunto Né Né Que ai Que que eu Vou fazer Muitas vezes As pessoas Começam Ver tudo De uma Forma Eu penso Assim Na hora Que Jesus Mandou Todos esses Discípulos Fazer Toda essa Missão Né Eu tenho Eu tenho Eu tenho certeza Que eles Falam Meu Deus Do céu Como que eu Vou expulsar Demônio Como eu Vou curar Doente Como eu Vou curar Leproso Como eu Vou fazer Se eram Pessoas Que não tinham Cultura Nenhuma Mas eles Confiaram Na palavra De Deus Eu acho Um pedaço Do evangelho Tão lindo Né Quando Jesus Manda Pedro Jogar as Redes Né Eles já tinham A noite inteira Eles tinham Lá Tando pescar E não tinha Pegado Nenhum peixe Aí Jesus Manda ele Jogar a rede De novo E São Pedro Eu penso assim São Pedro Do jeito que era Bruto Pensava Olha só Eu que sou Pescador Porque a noite Inteira Não peguei Nada Aí o que Ele fala Para Jesus Nós não Pegamos Nada Mas em Teu nome Eu jogarei As redes E foi a Maior pesca Que eles tiveram Que o milagre Aconteceu Então Muitas vezes A gente Também tem Esse medo De dar Esse passo Porque a gente Olha só Para a nossa Miséria A gente Como eu falei Antes A gente Não confia Na palavra Do Senhor Para nós Que nos ama E nos olha Com misericórdia Então Se a gente Tivesse um pouquinho Mais de confiança Nesse olhar De misericórdia De Deus Que olha Para nós A gente Não teria Tanto medo De dar um passo De dar um sim Eu estou Indo agora Eu vou Compartir com vocês Uma experiência Tão bonita Que eu tive ontem Que eu fui Numa das paróquias Que eu estou visitando Aqui as paróquias São Caetano Convidando as meninas Para vir participar Do encontro vocacional E a gente Vai ter O encontro Agora no dia 18, 19 e 20 De julho Então eu Para as meninas Que moram longe Que não vão poder vir Eu vou transmitir Online As pregações E se tiver Alguma outra atividade Que dê para mim Transmitir Eu vou transmitir Também Aí quando eu já tiver Os horários Eu já vou passar Certinho os horários Mas eu estou indo Fazer o convite Para as meninas Que podem vir Estar aqui presencialmente Delas Estar presencialmente Aí eu fui Numa paróquia Aí tinha Todas as menininhas Pequenas De 8, 9 anos Todas as coroinhas Pequenininhas Aí chegou Eu estava fazendo O convite Eu nem vi O padre Que depois contou Para mim As mães das meninas Elas estavam atrás Eu estava falando Fazendo o convite E elas já falando Para a mãe Desde o altar Elas falavam Fazer 5 dedos Para a mãe Eu vou Eu vou Eu vou Gente Umas meninas De 8 anos E aceita Um convite De vir passar 3 dias Para ver O que Deus Está pedindo E muitas vezes Umas marmanjas Já de 15 16, 17 anos Não sabe O que Deus Quer da vida Ainda Eu falei Jesus amado Olha Deu uma lição Então Muitas vezes A gente fica Aí dando Assim Fica que Uma bola Bola de neve Eu não posso Ir fazer Uma experiência Porque agora Não Porque agora Eu tenho que Fazer isso Porque agora Não é o momento E aí Porque eu tenho Medo E começa Com 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 isso E Então A gente Fica Desnorteado A gente Fica Desnorteado De Buscar Aquilo Mas Se a gente Confia em Deus E fala assim Em teu nome Eu vou jogar Essas redes Eu não sei O que vai dar Mas Eu confio Que se Deus Me tá levando Por um caminho Ele vai guiar Que nem Eu tô falando Desse retiro Que eu vou dar Não é que as meninas Que vão vir Fazer esse retiro Que todas vão ser Vão ser Irmãzinhas Né Nem todas Vão ser Irmãzinhas Mas Elas estão Abrindo o seu coração Pra ver o que Deus Pode tá pedindo Do meu tempo Que eu era aspirante Nós chegamos A ser 34 Meninas Aqui no aspirantado Nem todas Saíram Irmãzinhas Hoje Muitas são Boas mães De família Trabalham Nas pastorais São catequistas E elas agradecem Imensamente A congregação Por ter dado Essa oportunidade Pra elas poderem Fazer esse momento De discernimento E aprenderam Muita coisa boa Então eu falo Para as meninas Não tenham medo De vir fazer Esse retiro Porque esse retiro Vai ser muito bom Esse retiro Vai ajudar Vão ser dias de oração Que vai ajudar A ver O que Deus Tá pedindo No meu coração O que Deus Tá mostrando No meu coração Não tem medo Se Deus me mostrar Que a minha vocação É ser uma mãe De família É conseguir um marido E formar uma família Cristã Se santificar no matrimônio Bendito seja Deus Nosso Senhor Porque nós necessitamos Porque nós necessitamos Famílias Famílias Realmente Com Jesus Famílias Santas Porque nas famílias Santas Que vão sair Todas as vocações Para a igreja Né É do outro lado Do mundo Infelizmente Tá longe Mas você tem que conhecer Nossos irmãos Lá em Chaves Nós temos casa Lá em Chaves Tem uma outra irmã brasileira Duas irmãs brasileiras Que estão lá em Chaves E a gente tem casa em Chaves E Então É Da gente Abrir o nosso coração E não ter medo Do que Deus vai pedir Se Deus Me tá mostrando Que eu tenho Uma vocação Para a vida Religiosa Também não ter medo Porque Deus Vai tá guiando Deus Nos vai tá capacitando Se Deus Me chama melhor Para uma vocação Leiga Né Depois eu te passo O endereço lá Tá Eu te passo O endereço lá De Chaves E Então Se a gente Tem uma vocação Leiga Para trabalhar Na paróquia Que também Precisamos Muitas vocações Leigas Para trabalhar Seu sal No mundo Ali Para estar Trabalhando No meio Nesse Aquele fermento Que leva A palavra de Deus No mundo Também é muito Importante E Fala Pode falar Iloá Ela levantou Pode falar Iloá Ela levantou A mão Quando ela falar Fala Então Cada um Vai ser feliz Oi É tipo Eu Meu pai Pegou E falou assim Você Você quer ser freio Eu falei Quero 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 Meu sonho É esse E eu tenho Que ser Aí ele Pegou Falou Assim Você Quem sabe A sua vontade Você É uma Oveia Aqui na paróquia Eu fiquei Foi chorando Então Então Porque Claro que Você sente Esse chamado No seu coração Você já Tem esse discernimento Que Deus Se chama Para uma vocação Religiosa Claro que Todos na paróquia Te amam Você ajuda Muito na paróquia Claro que Todo mundo sente Quando uma pessoa Se vai Mas eu tenho Certeza Que toda Tua paróquia Também está Orgulhosa Que você Está dizendo O seu sim A Deus E você Já com 13 anos Você já sente Já sabe O que Deus Está pedindo Para você E você tem Fortemente Esse chamado Que você Está Aí Para vir Longe Da tua Casa Longe Da tua Família E você Está aí Aí Firme e forte Na sua decisão Porque É isso que você Sente no seu coração É esse chamado Forte que você Sente no seu coração Então Isso também É uma alegria Também Eu fico muito Feliz por você Porque Hoje A gente Infelizmente A gente não vê As meninas Com essa decisão De largar tudo E não Eu vou É isso que Deus Me chama Eu vou dizer Sim a Deus E eu vou Até o fim Né Então Isso é muito Bonito E claro Que na paróquia Também vão sentir Falta Que você Trabalha muito Você serve Você se dá Na sua paróquia Então claro Que a turma Vai sentir Falta A turma Vai Vai ser Normal Meu padrinho Falou assim É minha filhada Já vai embora Me deixar Eu falei Não Alguns meses Eu venho visitar E o dia de Ir voltar Claro Então vai ter Os dias de férias Que vocês Vão ver Ele também Quando ele Vier por aqui Vai poder te ver Também Quer dizer Não vão estar longe Não vão estar separados Né Mas é normal Que vão falar É normal É isso É muito É vai ter um passeio Aí É Na O assuntual De aparecer É É então Aí quando ele Vier Eu falei pra ele Que ele pode vir aqui sim Que ele vai poder vir aqui sim Então é É normal isso Que a gente toda E normal da gente também Da gente A gente Também tem coração Também a gente É separado De uma família É separado Da sua paróquia É separado Né Dos seus amigos Também não é fácil Né Isso também é difícil Eu quando fui pra Espanha Nossa Eu sonhava Com o dia Que eu fosse pra Espanha Que eu fosse pra começar Minha formação canônica Que eu fosse pro postulantado Que eu fosse pro noviciado Pra mim tomar o hábito Eu tinha o sonho Eu sonhava com esse dia Né Dia que eu fui pra Espanha Nossa senhora Eu chorei mais Que Assim Porque É deixar meus pais Deixar minha família Né Deixar Meu país É Deixar Todas minhas companheiras É Não é fácil Não é fácil Eu primeiro mês Que eu estive na Espanha Eu chorava toda noite Eu chorava toda noite Isso não é porque Eu não tinha vocação Porque nós somos humanos E é normal A gente ter sentimentos Ninguém é de ferro E eu seria Diria que seria Anormal Se não tivesse Se não chorasse Se não sentisse Alguma coisa estaria errada Então é normal De a gente vir As meninas Quando vem Pós-pirantado Primeiro dia Chora Tem saudade Da mãe Saudade do pai Saudade da paróquia Da comunidade É normal Não é que Essa menina Não tenha vocação Seria anormal Se ela não sentisse falta Mas aos poucos Vai se acostumando Aos poucos Vai se acostumando Já vai Já se vai Enturmando Já vai pegando Amizade Com as pessoas Que tem ao seu redor Já vai aprendendo As coisas E aí A vida A vida vai seguindo Então a gente Não pode ter medo Da dor Muitas vezes A gente não aceita A vocação Por causa disso De ter medo Da dor Da dor De deixar Da dor De sair Né Então Muitas vezes A gente tem esse medo De deixar Por não Quer afrontar Essa dor Da separação Mas eu falo assim Hoje Se eu casar Eu não vou viver Não vou morar Com meu pai Com a minha mãe Porque já sabe Que engenho Na casa de soco Não dá certo Não Já tem aquele ditado Quem casa Quer casa Não é assim O ditado Se eu vou casar Eu não vou ficar A vida inteira Debaixo do pé Da minha mãe E do meu pai Se eu quero estudar Fazer uma profissão Melhor eu consigo Em outro país Eu consigo Uma oportunidade De emprego Uma oportunidade De uma bolsa De estudo De uma coisa Eu não vou ficar Me prendendo Eu também Vou ter que se separar Então A gente também Não pode deixar Muitas vezes De não ter Um discernimento Por causa De eu não aceitar Uma vocação Porque eu tenho Medo da separação Eu tenho medo De me separar Eu tenho medo De distanciar Da minha família Eu tenho medo De largar tudo Tenho medo De largar Minhas seguranças Mas muitas vezes A gente Para ser feliz A gente tem Que se desfojar De tudo Jesus sendo Deus Se desfojou De tudo De tudo Onde Jesus nasceu Jesus nasceu Num estábulo Onde que A manjedoura Muitas vezes Todo mundo Vê no Natal Bonitinho A manjedoura Lá Pensa que uma coisa Bonita O que que era A manjedoura A manjedoura Onde que se coloca A palha O boi E a vaca Comer Isso é a manjedoura Olha onde Jesus Foi posto Onde coloca A palha Onde comia A vaca E o boi E era o Deus Todo poderoso A segunda pessoa Da Santíssima Trindade E nós Muitas vezes Não temos Coragem De despojar De um celular Despojar De uma roupa Despojar De um nada Jesus Onde era O lugar Mais sombrio Que tinha Era naquela Cova lá De Belém No frio De Pelá Porque Na Europa Em dezembro É um frio Do cão Lá era Um frio Do cão Ainda Imagine Lá no meio Dos animais Lá Onde que Ninguém Queria ter Quem eram Os pastores Que estavam Naquela noite De Belém Os pastores Eram conhecidos Também como Pecadores Porque falavam Que os pastores Roubavam as ovelhas Os gados Dos outros Eram tudo ladrão Quer dizer Que já desde Quando Jesus Nasceu Ele já foi Tudo ao contrário Do pensamento Do mundo Então Muitas vezes Pra gente Seguir Jesus Também A gente tem Que ir Tudo ao contrário Do pensamento Do mundo Então A gente Tem que Ir ao contrário Do que o mundo Pensa Né Eu posso Eu Quem Segue Jesus Jesus Falava Vai ganhar O cento Por um Mesmo que tenha Perseguições Porque já falava Vem Me seguir Vai ganhar O cento Por um Com perseguição Por que Que fala Com perseguição Porque Ninguém Vai entender Por que Que nós Vamos largar Esse pensamento Do mundo Pra seguir Jesus Então Isso Vai ser A perseguição Do mundo Porque Ninguém Vai entender Que nem Nós Nós Usamos hábito E muitas Vezes Até Outras Religiosas Nos criticam Porque nós Vamos de hábito É uma Perseguição Né Porque A gente Usa um Sinal Aí fala Ai que calor Vocês passam Um monte de calor Com essa roupa Que passa Não sei quanto Né Que Que vê isso Né E não é isso Isso daí É o sinal Que a gente Tem na nossa Consagração Que me ajuda A ser O que eu Tenho que ser Né E a perseguição Do mundo Com a igreja Hoje a gente Vê nesses países Comunistas Como estão Perseguindo a igreja Como que está Na Nicarágua Como está Na Venezuela Que estão Perseguindo a igreja Então a gente Já sabe Que vai ser assim Então a gente Não tem que contar Com tudo isso Mas a gente Vai ser muito Feliz A gente Vai ser Muito Feliz Por que? Porque vamos Estar fazendo A vontade De Deus A alegria No domingo No domingo Seguramente O evangelho Vai ser De quando Eles voltaram Dessa missão E eles Viam tudo Contente Dessa missão Porque eles Em nome de Jesus Eles tinham conseguido Expulsar os demônios Tinha conseguido Curar os doentes Ressuscitar os mortos E tudo Que eles vinham Nessa alegria Apesar que a turma Quase apedrejou Que a turma Desprezou Teve gente Que fez Eles passam A raiva Mas eles Viam com essa Alegria Que é a alegria Do Espírito Santo Então é essa Alegria Que nos dá Ao fazer A vontade De Deus Ao seguir A vocação Que Deus Nos chama Então essa É a alegria Eu posso ter Deixado minha mãe Deixado meu pai Deixado meu país Deixado tudo Mas eu sou feliz Porque eu estou Fazendo a vontade De Deus Eu sou feliz Porque Apesar de eu ter Deixado tudo Aquilo Eu ganhei o bem maior Que é o amor De Deus É de fazer A vontade de Deus E contribuir Para o reino De Deus Essa é a alegria Mais grande Que nem Eu vejo Nós que cuidamos Dos idosinhos A gente tem As idosinhas De cuidar Dessas pessoas Que estão No final da vida Que a família Abandonou Que ficaram Sozinhas na vida Ou a família Não está nem aí De você fazer Aquela pessoa feliz De você Ter uma palavra De conforto De você ajudar Aquela pessoa Naquela necessidade De dar De comer Na boca Daquela pessoa De dar um banho De trocar De deitar De levantar Daquela pessoa Que está impossibilitada Você der um conforto Para ela Não tem Não tem o que pague A alegria Disso De sentir Essa paz No coração Não tem Aí você fala Valeu a pena Eu ter feito Esse sacrifício E ter deixado Meu pai Minha mãe Tudo Não pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Ele levantou a mão Então Então Eu falo É uma alegria Muito grande Da gente poder Ajudar E servir Aqueles que precisam Da gente E a gente sabe Que a gente está rezando Pelas pessoas Que a gente ama E que Deus está Guardando as pessoas Que a gente ama Então a gente Não pode ter medo De ter medo De dar um passo Por não sentir A dor da perda Por não sentir A dor da separação Então a gente Não pode ter esse medo De Né De Disso Da gente ser forte E realmente Saber Dar esse sim A Deus Bom Já está terminando O nosso tempo Aqui Né Então já vamos Encerrando hoje O nosso encontro Que já falta Quatro minutos Para Encerrar Né Então Eu espero Que vocês Possam também Ter aproveitado Ajudado Com a reflexão De vocês Né Nesse evangelho De hoje Aqui Né E Espero que Né Que possa Cada dia Ajudá-las mais Deus quiser Domingo que vem A gente vai ter Encontro novamente Nesse mesmo horário Convidem suas amigas Se vocês gostarem Vou fazer que nem Aquelas youtubers Se vocês gostarem Dá o like Chama Compartilha Né Para que outras Jovens Também Possam Aproveitar Esse momento De espiritualidade Né Que Que possam Também Ajudar No seu discernimento Ajudar No seu chamado Então A sempre Como ela Darão sim A Deus A tudo Que Deus Nos está pedindo Em cada momento Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Então Uma boa Santa tarde A toda Já Boa noite Aqui que já está Escurecendo Já Então Até domingo Que vem Se Deus quiser E nós vamos Falando no grupo Também Qualquer uma Que precisar Qualquer coisa Vamos botar Chamando o grupo Tá bom Chamando também No zap No particular Também Tá bom Então que Deus Abençoe E até Domingo Que vem Tchau Ficando com Deus Deus abençoe